Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast by Hopper Nutrition. Esse vai ser o nosso segundo videocast e eu tenho aqui comigo duas convidadas especialíssimas. Vivi Aiello, que já era para ter aparecido aqui algumas centenas de episódios atrás. Seja bem-vinda, Vivi. Obrigada, boa noite, boa noite. E Marina Amaral, que já apareceu aqui, vocês já ouviram o episódio dela, né? Quem acompanha o podcast há mais tempo, se não vai estar aqui nas notas para vocês conferirem. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui também, acompanhar a evolução toda desse canal. Estou bem feliz de estar aqui. Não, eu e a Marina a gente gravou na pandemia. No auge da pandemia, no comecinho da pandemia. E eu estava no flat, eu estava no flat que estava sem Wi-Fi e eu estava gravando no chão do prédio. Vocês verem e olha aqui. Não, sério, é que vocês... Se você me acompanha, acompanha a Vivi, a Marina, a Carol nos stories, vocês vão ver, né? Que a gente tem o videomaker mais playboy do Brasil, tá? Gente, a gente queria... Eu estou até nervoso com toda a estrutura que está aqui ao meu redor, mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Hoje, a Marina veio aqui falar com a gente sobre como lidar com o fracasso enquanto o sucesso não vem. Então, primeiro, Marina, eu queria que você se apresentasse rapidinho para quem não conhece. Vivi também vai se apresentar um pouco e aí depois a gente entra no assunto especificamente. Galera, eu sou empreendedora na área da saúde e bem-estar já há sete anos. Venho de um lugar de transição de carreira, fui executiva, fui advogada tributarista. E hoje eu milito muito na área do desenvolvimento humano, também sou especialista em psicologia positiva. Sou produtora de conteúdo também, tenho curtido muito. Na verdade, foi algo até que surgiu na pandemia. Antes, eu ficava ali trabalhando mais nos bastidores e a pandemia emergiu muito essa vontade de compartilhar e conectar. E eu acho até que é um dos motivos pelos quais eu estou aqui, né? De poder falar um pouquinho do que eu venho estudando. Eu gosto muito de estudar também. Então, enquanto eu empreendia, eu sempre fui muito curiosa, sempre procurei entender o porquê das coisas. E é isso, estou animadíssima aqui com esse bate-papo. Show, Vivi? Bom, galera, vocês já me conhecem aqui do canal da Rova, já me viram bastante. Mas para quem não me conhece, eu sou Vivi Aiello, né? Eu sou atleta de crossfit desde 2013. Faço parte do time aqui da Hopper. E para mim é um prazer estar aqui com eles dois, aqui que eu admiro muito. E falar sobre um tema que é muito interessante, muito legal para ajudar todo mundo aí de casa também. Então, aqui a gente tem com a gente uma especialista no assunto, eu, e a gente tem uma pessoa que vive há anos essa história de fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, na carreira de atleta. Que é o que transfere muito para vocês que estão aí do outro lado, né? Para a grande audiência que a gente tem aqui. Então, Marina, queria que você desse para a gente uma introdução sobre o assunto. O que a gente vai falar aqui hoje? Quando vocês me convidaram para falar um pouquinho sobre isso, eu falei, bom, preciso conversar com a Vivi rapidamente para entender que história é essa de fracasso. E começar até perguntando para ela, né? Vivi, o que é fracasso, afinal de contas? A gente, inclusive, escuta tanto falar, não, porque eu vou ser muito feliz quando eu tiver sucesso naquela história, naquele campeonato, naquele empreendimento. E eu acho que a gente pode trazer um pouquinho aqui de ciência, né? De algumas pessoas que já fizeram essa lição de casa para a gente e chegaram a algumas conclusões. E eu gosto muito de citar a Carrie Dweck, que, enfim, é uma psicóloga estudiosa e cientista, passou anos estudando fracasso e sucesso. E ela basicamente explica para a gente que existem dois tipos de mentalidade, né? De mindset. O mindset de crescimento e o mindset fixo. A bem da verdade, todos nós temos um pouco de cada, né? Assim, somos humanos, né? A gente está em constante evolução, mas a gente pode aprender a desenvolver cada vez mais o mindset de crescimento. Então, para a Carol, sucesso depende do tipo de mentalidade que você tem. Então, se você é um cara, uma pessoa de mindset de crescimento, o sucesso para você é você aprender, é você crescer, é você aproveitar todos os convites das circunstâncias que você está vivendo, independentemente delas serem desafiadoras, complexas ou delas serem oportunidades. Para quem tem mentalidade fixa, né? A mentalidade fixa, ela está muito relacionada a atributos imutáveis, a características imutáveis. Então, sou inteligente, não sou inteligente, sou um bom atleta, não sou um bom atleta, sucesso é você ser reconhecido, você ser, né? No caso da Vivi aqui, ser uma ótima atleta, ser em primeiro lugar, segundo. E fracasso, para quem tem mentalidade de crescimento, é não crescer, né? Independente do que aconteça, eu não cresço. E para quem tem mentalidade fixa, é não sou uma boa atleta, perdi, não estou sendo reconhecida. Hoje, né, na sociedade que a gente vive, da maneira que a educação é feita, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, na maioria das situações no mundo inteiro, né? Que basicamente a educação funciona da mesma maneira. Propicia qual o mindset na cabeça das crianças, adolescentes e futuros adultos? Fixo, inclusive vários estudos que a Carol conduziu foi com crianças, né? E ela descobriu, inclusive, uma linha educacional que ela chama do ainda, né? O poder do ainda, né? Então, você ainda não aprendeu. Porque o que a gente sabe é que os nossos pais, os nossos professores, todo mundo sempre deu 10 parabéns quando a gente conseguia, né? Então, a gente cresceu naquela metodologia do 880. E a gente é assim. Então, ou a gente consegue, ou a gente é um completo fracasso. E a gente viveu muito isso também, né? Eu lembro muito dos Jogos Olímpicos e até da Copa, né? A gente curtiu muito a Copa. Se a gente não fosse campeão, não era mais nada pra gente, né? Eu lembro muito disso. Era uma completa desgraça. Não existe meio do caminho. E a cultura baseada no 880 é uma cultura que leva a gente pra um lugar muito complexo, assim, de bastante sofrimento. Porque quantas vezes na vida a gente consegue, assim, entrar naquele lugar, naquele quadradinho que a gente programou há 5, 10 anos ou, sei lá, há quanto tempo que for, né? A vida tem tanto dinamismo, tem tantas variáveis, que a chance da coisa não acontecer exatamente como a gente planejou é muito grande. Isso não significa necessariamente que seja um fracasso. Muitas vezes pode até ser algo maior ainda, mais grandioso, né? Se a gente se permitir viver essa história, né? Porque quando a gente começa a achar que tá no fracasso, né? A gente talvez desiste antes do tempo e deixa de viver algumas experiências grandiosas. Faz sentido viver isso pra você? Com certeza. Bom, então, deixa eu voltar no que você falou, que você me perguntou. O que que é... Vou me posicionar como atleta, né? Então, o que que eu acho que é o fracasso pra um atleta? O fracasso pra um atleta... Bom, eu mudei muito o meu pensamento, eu vou contar pra vocês. Mas, eu acho que é... Conta um pouco do tipo, do que que era quando você começou e como é que isso foi sendo transformado conforme você foi ficando mais experiente. Bom, eu achava que o fracasso era quando você não atingia uma meta ou alguma expectativa sua. Podia ser no treino, tipo, ah, queria fazer tal tempo. Ou uma competição, que no caso todo mundo quer ganhar. Então, eu sempre achei, putz, fracassei, não ganhei aquilo, né? E aconteceu várias vezes comigo. Eu já perdi milhares de pódios, já perdi títulos, já perdi muita coisa. E, quando acontece, realmente você sente, assim, um tipo um luto, assim. Caramba, não conquistei aquilo. Mas, talvez, né? Hoje eu já enxergo. Depende muito da sua expectativa. Às vezes você coloca... Você coloca aquilo como a única coisa que pode acontecer. E não. Então, hoje, passando por tudo que eu passei, eu vejo que o fracasso, na verdade, ele te abre muitas portas. Ele te abre portas para você aprender coisas novas, para você enxergar aprendizados, ou aprender, ou aceitar novos desafios. Então, assim, mudou muito, porque eu passei por muita coisa já nessa carreira de atleta. E eu consegui mudar, mas eu não achava, tipo, eu ficava muito frustrada, assim, por ter fracassado, por não ter atingido, ter falhado em alguma coisa, sabe? Isso que você está falando tem muita ligação também com o estresse pós-traumático, né? Que todos os humanos podem sentir, né? Isso não é privilégio de ninguém. E eu acho que a maioria de nós, se a gente conseguir parar um pouquinho, assim, quais foram os momentos da nossa vida que a gente mais evoluiu? Se a gente fizer uma breve análise, provavelmente foram os momentos que a gente passou os maiores apertos, assim, né? A gente não gosta. Enquanto está apertando, enquanto está doendo, a gente está querendo fugir. Porque a gente também tem essa programação. O ser humano também tem essa coisa de, assim, do eu, você tem que fugir, né? Isso faz sentido sob o ponto de vista antropológico, histórico, né? Pela perpetuação da espécie. Mas o fato é que a gente cresce muito, a gente aprende muito. E esse é o mindset de crescimento. Então, claro, tem o luto. Acho que é uma coisa importante de falar. Não é que, assim, alguma coisa que você esperava, que você desejava, porque a gente precisa ter metas. Então, sendo super realista, a gente precisa ter metas. A gente precisa... É importantíssimo a gente sonhar. É importantíssimo a gente almejar. E quando alguma coisa que a gente almejou, que a gente se planejou, que a gente se preparou, não acontece, realmente é um luto. É um luto de alguma coisa que, poxa, você batalhou por aquilo. E você tem que internalizar. É importante que você entenda que isso é um luto. E é importante você também elaborar o sentimento de fracasso. Eu acho que existe uma diferença entre o fracasso, propriamente dito, sob essa ótica que a gente está falando do mindset de crescimento, do mindset fixo, e o sentimento de fracasso. Porque sentir fracasso é algo extremamente humano. A gente estava conversando aqui um pouquinho, inclusive, antes, o Viktor Frankl, que é um cara, enfim, incrível. Ele já não faz parte mais do planeta Terra. Inclusive, ele deixou um grande legado que é a logoterapia. Ele fala que o ser humano precisa de um certo sofrimento para ter uma vida boa. Então, uma vida sem muitas complicações talvez não seja uma vida tão significativa. A gente precisa de um certo sofrimento. Isso faz parte da nossa jornada. Porque, na medida que a gente vai sofrendo, é como se a gente fosse se descolando de algumas ilusões que podem impedir, sei lá, um crescimento, uma experiência nova, um networking novo, um hobby novo, um skill novo. Eu tenho certeza absoluta que cada não pode o seu, você adquirir uma nova habilidade. Faz sentido isso para você, Vi? Completamente. Na verdade, se eu começar a falar da minha história de atleta, foram muitas frustrações, mas que cada vez eu ganhava alguma coisa, eu ganhava alguma coisa, eu ganhava alguma coisa, e aí alguma coisa ou outra acontecia. Então, é o que você falou, né? Uma montanha russa de altos e baixos. Mas essa última, que foi a pior para mim, que foi a lesão, né? Porque daí foi algo que eu não tinha controle, né? Então, tipo, aconteceu. E eu sempre fui muito, assim, disciplinada. Então, eu fazia tudo perfeito para dar tudo certo. E planilhas e tudo, assim, sabe? Tipo, não tinha o que dar errado, manipular, estava aqui, não sei o quê, vou dormir tal hora, vou acordar, tenho a física, tudo organizado. Só que veio um negócio de ir fora e, bum! Não, tipo, sei lá, aí na hora que acontece, né? Você fala, aí você se questiona, por quê, não sei o quê, ó Deus, ó céu. E sua vítima, né? Gente, foi impressionante, porque eu consegui enxergar que eu estava olhando para uma coisa só, e eu estava deixando de lado o mundo, assim, sabe? Então, foi impressionante. Parece que é uma força externa que vem para você enxergar outra coisa mesmo. É muito louco. É porque eu acho que quando a gente está na nossa zona de conforto e está tudo correndo bem, ah, você está recebendo o salário que você quer receber. Se você é atleta, você está conquistando ali. Vamos supor, até que você não esteja ficando em primeiro lugar, mas você ficou em segundo, você ficou em terceiro, você meio que se acomoda, né? Ah, não, eu estou aqui, estou entre os melhores. E aí você não para para olhar o que você precisa fazer para se tornar o melhor, né? É, às vezes, quando a gente toma aquela porrada que a gente para para questionar o que a gente está fazendo. E aí, sim, né, entra esse... Isso que a Mariana falou do Vitor Frankel de... Beleza, estou aqui, na merda. Eu não quero ficar aqui. Agora que eu tenho que mudar alguma coisa. Então, é aí que a gente cresce, né? É aí que a gente se prova, praticamente, né? Como pessoa, como ser humano. E legal você falar a gente se prova como ser humano, porque você concorda, e você também, Vivi, que a gente está constantemente buscando uma reconciliação com a nossa humanidade, né? E que, muitas vezes, a gente está tentando se comportar ou, pelo menos, transparecer que a gente é um ser meio que inabalável, né? Assim, logo quando a gente conhece alguém, você chega contando as suas dificuldades? Não, você logo conta todas as suas glórias, tudo que deu certo, mas a vida de quem é assim, né? A vida de quem que é assim? É, e acho que é muito... Culpa disso é das redes sociais, né? Instagram está aí, né? Alegria. Cada um só mostra... Mas, olha como é que as coisas são, né? Eu acho que tudo... As coisas não... Coisas fúteis, né? Entre aspas, pode ter outras palavras, mas coisas fúteis não são duradouras, não adianta. Beleza, o Instagram está há quanto tempo, assim? Oito anos? Mais ou menos, né? Oito anos que está em alta. Com muita coisa fútil. Só que hoje, quem são as pessoas que mais se destacam, que mais conseguem audiência? As pessoas que se mostram vulneráveis. As pessoas que mostram os problemas que elas passam. Ninguém acredita mais nessa vida perfeita porque essa porra não existe. E agora não existe mais essa mentira de acreditar que existe, né? Está todo mundo começando a se conscientizar quanto a isso. Porque se a gente pensar também, a pandemia, ela também tem sido um grande estresse na vida das pessoas, né? Então a gente está falando um pouquinho de uma das experiências da Vivi, né? Eu acompanhei algumas, mas algumas das experiências amargas que ela teve, que ela precisou, enfim, procurar. O que tem de melhor, né? Qual que é o convite? Eu gosto muito... Quando alguma coisa muito difícil acontece comigo, eu aprendi, assim, é meio que um empilhamento de hábito. Eu me pergunto, qual é o convite, o universo? Porque se isso realmente está dando, assim, tão errado desse jeito, tem alguma coisa extraordinária vindo. E eu me permito me perguntar e ir atrás disso, qual é o convite? E eu acho que, quando a gente olha ao redor e eu tenho tido muita felicidade de reencontrar amigos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também, que são pessoas que eu admiro, e ouvir sobre os projetos, ouvir sobre a vida, entender os movimentos, entender as coisas que estão acontecendo, né? Poxa, a gente fez um podcast, um episódio lá no seu comecinho e tanta coisa aconteceu na sua vida, né, Axel? E a Vivi, que vai compartilhar várias coisas. Porque a gente, talvez, né, e seja diante de pessoas, que eu tenho certeza que é o caso de vocês, que olharam para as adversidades, ok, a adversidade está aqui, é chato, é chato, né? Porque quando a gente fala de olhar para o lado positivo, não é um olhar infantil para o mundo. Eu vou ignorar que tem dificuldade acontecendo. Não é isso. Não é aquele negócio de good vibes, ah, não, vai passar. Vai ficar tudo bem. Ah, não. Pelo amor de Deus, lembra do episódio de extensismo que vocês viram semana passada, mês passado. Não, não vai ficar tudo bem, principalmente porque o mundo não é tudo ou nada. Existe o E. O mundo está de cabeça para baixo e a gente pode se divertir e tem coisa boa acontecendo e tem gente interessante, tem gente super do mal fazendo... E tem gente super do bem, né? Então, a gente pode escolher, né? Então, diante de qualquer circunstância que está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo essa coisa super desagradável. O que tem de bom rolando nisso? Quais são os convites? Então, quando você se faz essa pergunta, tem um cara que eu gosto muito, que é o Tal Ben-Shahar, ele é hoje um dos grandes expoentes da psicologia positiva, né? Que é a ciência da felicidade, que é a ciência do florescimento humano e a ciência que eu venho mais estudando, principalmente nesses últimos 12 meses. ele fala, assim, que a pergunta que a gente se faz define a parcela da realidade a ser percebida, né? E eu gosto muito de brincar com as pessoas assim, e aí, como que... O que de melhor aconteceu na sua semana, né? E sempre alguém traz alguma coisa, tal. Às vezes nem é algo grandioso, mas é alguma coisa bacana. Eu falo, ah, mas se eu tivesse perguntado como foi a sua semana, talvez você tivesse me falado, ah, foi corrida, foi punk. Então, a forma como a gente, né, traz a pergunta pra gente mesmo, né? Uma coisa mesmo, parada meio auto-coaching também, né? O que o coach faz? O coach sabe fazer pergunta. Os líderes também deveriam saber fazer perguntas. Os bons líderes fazem perguntas, tá, gente? Eles não mandam vocês fazerem nada. Eles apenas perguntam pra você refletir, né? E pra cocriar com ele possibilidades legais de inovar, de fazer coisas diferentes. Mas é isso, assim, o que de melhor que eu tenho pra fazer agora, né? Porque, no final das contas, eu acho, né, e acredito em todas as referências que eu sigo, que a gente tá sempre em busca de significado e propósito pra tudo. A gente tá sempre atribuindo significado pras coisas que a gente tá fazendo. Principalmente nos dias de hoje, assim, por exemplo, sair de casa pra vir gravar, né? Esse episódio tinha que fazer muito sentido pra mim, né? Porque eu tenho um filho, minha vida tá super corrida. Então, qual que é o significado que eu atribuo? Então, internamente, a gente tá sempre atribuindo o significado. Eu acho que essa coisa do significado, ela vem muito... É um grande convite que pode emergir quando a gente tá diante de um fracasso, de uma diversidade. Então, qual que é o significado disso? Quem sou eu no meu melhor nesse momento? O que eu posso fazer de melhor nesse momento? Então, essas são perguntas que a gente se faz quando a gente tá um pouco mais maduro, né? Boa. Depois de tomar muito na cabeça, você pensa isso. Então, é exatamente isso que eu falei. Eu acho que quem tá aqui tomou bastante na cabeça já. Eu vou colocar agora a Vivi no Spotlight, né? No foco. E quero que ela compartilhe um pouco sobre isso, né? Em que ocasião que você para pra pensar aí e lembra? Porra, aquela ali eu fiquei na merda durante muito tempo até eu conseguir entender qual era o significado, o que eu podia fazer com aquilo. E, tipo, a última já foi de uma maneira muito diferente, né? Eu ia praticar o CrossFit, na verdade, como se fosse, tipo, academia mesmo, sabe? Então, eu não entrei lá pensando que eu ia ser atleta, ia competir, ia ser boa ou não, nada. Então, eu achei, me apaixonei pelo treino. Só que eu calei de cair num box, que, tipo, os donos eram muito competitivos. E já tinham competido o TCB e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei no final de 2012. Em 2013, eu tava no TCB, porque eu classifiquei por causa do Open, não sei o quê. E eles estimulavam isso. Então, tipo, só que eu também tenho um background que eu gostava de competir. Eu gosto desse clima de competição. Eu gosto de, principalmente, em time. Beleza, fui no TCB, mas, assim, zero cobrança. Eu não sabia fazer vários movimentos. Em 2014, tava nos regionais, ganhamos o Open. Aí, juntou a equipe. A gente foi pra lá e foi incrível. Aí, sempre que a gente voltava, a gente falava, ó, vamos treinar pro ano que vem? Vamos pro Games? Porque tinha vaga e tal, pra América Latina na época. E aí, nisso foi. Beleza, 2015. Aí, a Carol entrou no time e tal. Aí, fomos pros Estados Unidos, aí, 2016, 2016. Aí, bom, foram quatro anos brigando por essa vaga. E no ano que a gente tava mais voando, aconteceu uma tragédia que a nossa amiga Carol se machucou. E aí... Uma semana antes. Uma semana. Então, assim, esse sonho de quatro anos aí, isso daí foi uma frustração já. Tipo, durante esse período, eu competia... Vocês estavam muito bem. Vocês estavam muito fortes. Não, foi o melhor. A gente treinou muito, assim. Nessa época, né? Eu até brinquei aqui com a Vivi e com a Carol antes que, em 2018, a Marina também tava lá nos games. Tava todo mundo no games. E justamente o contrário, tá? Ele não deu oi pra gente. Nem falou com a gente. Ele fingiu que a gente existia. A gente tá em 2021, né? Em 2018. Menos de três anos atrás. Porque a data dos games é julho e agosto. Ninguém nem falava comigo. Nem olhava pra minha cara. Nem deu oi. Agora tá todo mundo aqui no meu podcast. Aqui é meu podcast, tá? Só pra lembrar aqui agora. Nem deu oi, gente. Nem deu oi. Você lembra da gente? Lógico que eu lembro de vocês. Óbvio que eu lembro de vocês, né? Mas, então, nessa época de 2016, foi 2016, não foi? Ou 2017? No último ano que eu fui em equipe foi 2017 que ela machucou. Então, 2017 na época eu acompanhava, né? Eu já era nerd do bagulho, só que ninguém sabia, né? Porque eu não fazia nada. Eu acompanhava por gostar, por prazer. E eu lembro que eu falei, não, esse ano a Moema vai pra mim mesmo, né? Todo mundo. O Brasil inteiro torcendo pra gente. E eu, assim, começou a primeira prova, eu fiquei perdido. Eu falei assim, caralho, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Então... O que que aconteceu? A Karol, ela se machucou na semana da viagem. Não tinha o que fazer. Tipo, o Brasil inteiro já tava todo, porque não tinha muito brasileiro nessa época, né? Assim, que ia pra lá. E a gente era o time, né? Que todo mundo tava torcendo. E a gente não abriu, né? Ninguém se posicionou. A gente falou, meu, vamos tentar o melhor. Só que não tinha o que fazer. Não tinha como se pendurar, tal. E aí todo mundo ficou, meu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E a gente já foi com uma cabeça, meu, vamos tentar o melhor. Só que, tipo, parece que aquele sonho lá foi, tipo... A gente foi no avião já, meu, caramba, né? Tipo, vai ser difícil, mas tudo bem. Enfim. Então, foi uma frustração. E até 2017, eu era atleta do time. Eu só gostava de ir em time. Era meu grande propósito no CrossFit conquistar essa vaga em time. Só que eu competia individual por aqui e eu tinha bons resultados. Só que, assim, eu sempre tive buraco porque a gente meio que se completava. Tipo, a Carô era boa de peso, a Marina era de ginástica. Então, assim, a gente treinava junto, o mesmo treino. Ninguém focava na deficiência. A gente, talvez, até pecou um pouco nisso. Mas, enfim, nesse mesmo ano... Como o time, você tava maravilhoso. Como o time era perfeito, é. Tudo certo. Nesse mesmo ano, já antes de ir pros regionais, eu tinha recebido uma proposta de patrocínio pra competir individual e pra representar outra academia, outros patrocínios e fazer um treino, tipo, XPTO, mó bom, de um coach que já mandou vários atletas pro Games. E aí, eu falava, nossa, mas eu amo o time e tal. E aí, teve esse fracasso e eu já tava assim, meio tipo, ah, eu acho que eu preciso de um desafio. E porque eu tô aqui, entendeu? Wake up call. É, porque cada fracasso é um wake up call. Aí, falei, meu, eu acho que eu vou aceitar isso. E aí, eu fui, me joguei, sabia que ia ser difícil treinar sozinha, porque eu só treinava com a galera, então, tipo, mudou. Aí, eu virei profissional, assim, eu acho que aí foi a grande mudança. E, realmente, assim, eu ralei, porque o treino era, tipo, focado muito no que eu era ruim. Então, o Vini, nosso videomaker, tá lá, ele acompanhou. Eu ficava lá na parede, fazendo muito handstand, snatch, maceu, tudo que eu era... Falei assim, eu me dediquei muito, assim, sabe? E aí, foi pros regionais. Ah, eu entrei com psicologia do esporte também, porque eu não tinha muita... Até vocês contaram a história da Tatá, que ela me intimidou. É, no último episódio. Eu realmente... Bota o VTI, o diretor. Realmente, eu não tinha, assim, eu não tinha um psicológico muito competitivo. Eu me abalava muito. Se alguém falava, tipo, nossa, você vai errar aquilo, eu errava, entendeu? Então, assim... Só uma observação, né? Todos vocês que acompanham aqui no canal, e quem é, acompanha o Seeking Growth, sabe. A Vivi é a melhor pessoa do mundo, tá? Então, esse negócio dessa raiva, que às vezes é necessária... Eu não tenho essa falta pra mim. Falta pra mim isso. Falta um pouco, né? E é uma coisa que... No atleta, na minha opinião, tem que ser trabalhada. Bem trabalhada, óbvio, mas tem que ser trabalhada. E eu não tinha isso. Eu sempre fui muito, ah, tipo... Não, beleza, deu minha melhor. Perdi um pódio, mas, tipo, beleza. Sabe, assim? Mas eu ficava triste e tal, mas faltava esse lado mais. Aí eu me blindei. Eu trabalhei biofeedback, sabe? Coisa da respiração e tal. E foi incrível, assim, esse trabalho desse ano inteiro. Realmente, eu diminuí o horário de trabalho pra focar e melhorar como atleta, né? E foi muito legal. E era tudo isso pros regionais. E aí, o que aconteceu? Foi os regionais, foi, tipo, caíram provas, só que teve a greve lá. As provas que tinham, que eram ruins, tipo, não veio argola, não veio nada que... Então, assim, foi muito boa pra mim. Eu não cometi erros, porque eu já tinha várias competições erradas. Então, foi incrível. Eu vivi um momento muito legal lá, que eu levo comigo. Eu lembro muito dessa última prova. Eu pontei junto. Eu parei tudo que eu tava fazendo. Eu lembrava que eu tava vivendo aquilo. Totalmente arrepiada. Eu nunca vou me esquecer desse momento. É. E eu terminei a competição feliz. Sabe quando você sai e fala, meu? Foi lindo. Eu superei, tipo, eu andei num negócio que eu não sabia. Foi lindo. Saí feliz. Aí, depois de um tempo, brum, balde de alga fria. Aí, fiquei mal, porque tive problema com o exame e tal, do doping e tal. E eu não esperava, porque, tipo, foi uma surpresa pra mim. E aí, eu fui pro fundo do poço nessa época. Mas, assim, foi um fracasso. Mas, tipo, assim, como atleta, eu tava muito satisfeita. Porque eu tava voando. Tipo, assim, eu tava muito bem. Com a cabeça boa, tudo bem. Só que, infelizmente, aconteceu isso. Aí, é uma exposição. Tava com o sentimento de dever cumprido, né? Exatamente. Eu tava, tipo, caramba, meu. Olha o que eu fiz, né? Exatamente. O que tava dentro do seu controle ali, você que fez. Você realizou aquilo, né? Agora, um negócio fora do meu controle, meu, não tinha como eu controlar. E olha que coisa engraçada, né? Só fazendo um gap. Nas regionais de 2018, a Marina e a Vivi se conheciam. Mas, tipo, cada uma tava na sua área, né? Pra quem não sabe, a Marina era sócia, era gestora, né? E só a fundadora dos Anjos do Odd. Nessa época, era gestora, né? É, gestora. Tava ali no front. Dos Anjos do Odd, né? Que foi a equipe de recover oficial das regionais de 2018. A Marina passou por um aperto da porra. Depois, em outra ocasião, eu peço pra ela contar pra vocês. Pra conseguir montar a estrutura. Montar, porque é da greve. Pra galera lá, né? É, e lá foi a primeira vez que eu tive uma oportunidade, né? Que foi lá que eu fui convidado um dia antes, né? Tipo assim, agora, 11 horas da noite, o Ricardinho falou assim, ó. Eu não vou poder tá, porque eu vou tá no INPI, resolvendo coisa da CrossFit com o Glesman. E você vai ter que ser eu lá. Eu falei, ah, beleza, obrigado. Eu conheço todo mundo, né? Ah, não, você vai procurar a Kefi Glesman, que é a irmã do Glesman. Vai procurar a Paula Gravate, que é uma das mais picas lá dentro. Falei, já é nóis, ó. É meia-noite de quinta. Eu tinha que tá lá às 5 horas da manhã de sexta. Sendo que eu morava em Niterói. Greve de caminhoneiro. Não tinha combustível no Rio. Não tinha combustível. Não sabia como é que eu ia chegar. Tava o caos. Então, tipo, aqui a gente mostrando na prática, né? Numa ocasião que os três estavam e que conseguiram tornar, né? Conseguiram realizar alguma coisa. E a Vivi também, porra. Imagina, você tá se preparando. Você testou as provas. Foi na terceira semana ou foi na segunda semana? Foi na terceira. Na terceira. Foi na terceira. Duas semanas testando prova. Duas semanas antes testando prova. Aí você, pum. Caralho, agora não é nada que eu testei. É. Então, provando realmente o que a gente tá falando aqui, né? Toda teoria, nesse momento, nessa ocasião, foi botada a prova em cenários completamente diferentes. Não, assim, não é o caso, né? Quem tá na Spotlight aí é a Vivi. Mas eu acho legal comentar também que pra mim, né? Como empreendedora, como empresa que eu fundei com um monte de investimentos. Pensa que eu tava há dois anos atrás da CrossFit. Querendo falar, CrossFit tem uma coisa muito incrível acontecendo aqui no Brasil. Porque eu sabia que o trabalho dos Anjos Dodge era algo muito inovador em relação ao restante do mundo. Porque os atletas, a gente já tava tendo alguns campeonatos que viam as pessoas de fora. Os atletas de fora falavam assim, gente, isso aqui é um paraíso. E eu queria muito que a CrossFit soubesse disso. E foi muito difícil a coisa acontecer. E aconteceu. Eles descobriram a gente. Você não foi pros regionais também, o ano anterior? Você tava lá. Eu fui. A gente fez um estágio nos Estados Unidos. Na Irost, lá não foi? Não, foi incrível. E a gente tava assim com a CrossFit. E eu falei muito pro meu sócio e pra todo mundo, os Anjos Dodge. Eu falei assim, gente, isso aqui é um tsunami e a gente vai surfar. A gente não vai deixar esse tsunami cair na gente. A gente vai surfar. Então, vamos pros Estados Unidos. É pra ir pra... Então, a gente vai pros Estados Unidos. A gente vai investir tudo que a gente tiver. E a gente vai fazer o campeonato da nossa vida. E a CrossFit nunca vai se esquecer disso. A gente ficou... Eu aluguei, gente, um escritório que eu chamava de QG. QG dos Anjos. Porque eu achava que só fazer reunião na Hora Clara, em salas improvisadas, não tá tendo atingimento, não era suficiente para preparar uma operação de guerra. Aí a gente, enfim, foi lá. Alugou um apartamento ali, assim, bem do lado da Hora Clara, pra ser o nosso QG e a gente poder usar a parede, colocar post-its, enfim. Construímos uma mega operação. A gente chegou lá numa terça-feira. O campeonato, os regionais começaram na sexta-feira. Assim, tava tudo muito parado, tava tudo muito estranho. Eu lembro que no domingo, no final de semana, já tava rolando essa coisa de greve dos caminhoneiros. E eu fiquei na negação. Falei, não, gente, imagina. Você acha? Vão dar um jeito. Aí chegou segunda-feira, nada. Chegou terça-feira, nada. E nada sendo montado. E, assim, o meu sentimento foi. Pode ser que tudo aconteça na quarta-feira. A maioria das pessoas, assim, preferiu ser otimista. Falei, eu não vou correr esse risco. Eu não cheguei até aqui pra isso. E foi quando eu tive a ideia de, antes do combustível acabar, porque eu também nem tinha imaginado, mas eu falei, eu quero garantir o meu pedaço. Eu não cheguei até nesse lugar pra isso. E a gente alugou um ônibus, né, de transporte de pessoas. E a gente fez o ônibus, enfim, trazer todas as coisas dos Anjos do Ode, quase todas as coisas. E a gente montou um monte de coisas. E esse foi um baita de um turning point pra gente também. Porque também foi o lançamento da comunidade dos Anjos do Ode, né? E aí eu acho que eu venho pra um outro lugar. Eu tava falando do estresse pós-traumático, do senso de sentido. Quem sou eu no meu melhor nesse momento, né? Então aconteceu um problema e tal, mas o que eu posso fazer de melhor? Quem sou eu no meu melhor aqui? Eu entendo que todo o movimento que a gente fez foi muito inspiracional pra aqueles profissionais de saúde que estavam chegando na nossa comunidade, né? Pra vestir aquela camisa e vivenciar um campeonato. E aquilo foi muito inspirador e foi, nossa! De repente eu também posso fazer alguma coisa diferente. Eu também posso desafiar alguma diversidade, né? A diversidade não acontece só comigo. Porque depois, mais tarde, muitos anjos, né? Que se tornaram anjos vieram falar assim Nossa, mas a gente via de longe assim Parecia que tudo era tão simples, né? Que você tinha tanta sorte, que as coisas aconteciam não, cara. A gente, na verdade, viver é lidar diariamente com diversidade de menor ou maior grau, né? Aqui a gente tá trazendo algumas experiências da Vivi que são bastante significativas e que poderiam ter mudado a tua vida também pra algum lugar não tão incrível, né? Porque você tinha essa escolha de se vitimizar. Nossa, sendo muito sincero, eu e a Vivi e a Marina não tanto, né? Não tão no meio do crossfit, mas hoje o que mais existe não só hoje, né? Há alguns anos o que mais existe é atleta frustrado que arruma confusão pra tudo que arruma problema em tudo que só levanta... Delega pra todo mundo É, nunca a responsabilidade, a autorresponsabilidade não existe. A autorresponsabilidade não existe. Então, com certeza, com certeza. E além da autorresponsabilidade, eu também descobri outras facetas, né? Outras vivis. É uma coisa muito legal que você comentou um pouquinho comigo antes, né, Vi? Que você conseguiu olhar pra lugares que estavam esquecidos. É, na verdade, assim, aconteceu. Eu fui pro fundo do poço, depois do regional, tipo, eu não tinha vontade de levantar, assim, pra nada, pra ir treinar. Eu falava, meu, e agora, né? Aí, tava lá eu, triste, e aí chegou um outro patrocínio e falou, ó, é o seguinte, a gente acredita em você, a gente quer que você, o ano que vem, ganhe o TCB. E a gente vai fazer tudo pra você voltar, pra você, né? Aí eu, ai, caramba, e agora? Era aí que eu faço. Aí eu aceitei e falei, bom, então vamos lá, vamos lá. Vou me dedicar de novo. Vamos ganhar o TCB, então. Beleza, né? Vamos lá. Aí vai lá, aí de novo, né? Fecha a agenda, treino de manhã, seis da manhã, e XL, nutrição, dieta, e vai, não sei o quê, e coach. E aí, eu também fiz um outro ano muito bom de preparação, e consegui melhorar mais do que eu tava o ano passado. Só que foi um ano mais sofrido de lesão. Eu tava já, tipo, não sei se a idade tava chegando, eu tava, não sei, eu senti muita, foi mais difícil. Não foi tão suave que nem a outra. E aí, na competição do TCB, eu fui. Aí, no segundo dia à noite, eu já senti muito cansaço, assim, tipo, meu, não sei se eu cheguei lá já cansada, tal. Overtraining, né? Overtraining, não sei. E, assim, eu me cobrava muito, porque daí eu falei das mil planilhas que eu tinha. Era tudo tão perfeito, não tinha nada errado. Tinha maia marmita no quarto, tinha, não sei, tava tudo certo. Faltou um vinhozinho. Faltou um vinhozinho, não tinha vinhozinho. E aí, na prova, no terceiro dia de manhã, fui lá virar pra fazer, tchau, subar, subir no negócio e, tlec, escutei o estalo. E aí, eu falei, nossa, gente, nunca escutei esse estalo no meu joelho, né? E aí, eu falei, mas, meu, eu tô na prova aqui, a prova tava liderando a bateria na prova. Falei, gente, eu vou tentar terminar, né? Sei lá. Aí, uma hora, eu fui fazer o all ball, eu só senti o joelho assim, tipo, meu. Aí, o árbitro não sabia o que fazia. Tipo, ele olhava pra mim, olhava pro médico, eu falava, meu, tem patrocínios, tudo em cima de mim. E eu, tá doendo muito. Aí, eu não conseguia mais ficar em pé. Aí, eu falei, pode chamar o médico, tal. Aí, saí de maca, aí meu joelho tava, tipo, dobrado, assim. Nem esticava. Não, aí, quando eu saí de maca também, daí é devastador. Porque daí, eu comecei a chorar. Eu falei, meu, não acredito que tá acontecendo isso. Aí, frustração, né? E aí, eu soube que eu tinha que operar. E aí, a grande mudança aconteceu depois disso. Que aí, foi algo externo, não tinha como treinar, não tinha como... Não tinha o que fazer, tipo, teoricamente. Só que eu pensava que a performance era a única coisa que eu podia fazer, que eu era boa. Tipo, sei lá, eu sou boa nisso só, entendeu? Eu achava que era só isso. E aí, eu não tinha mais como fazer isso. Tipo, eu não tinha mais físico, né? E eu sabia que ia demorar um ano. Eu falei, vou perder todos os patrocínios. Aí, que vem o que eu te falei também. Que no fim do ano, foi em setembro, no fim do ano, tipo, acabavam os contratos, né? E aí, eu falei, ah, já era, né? Ano que vem, não vou ter nenhum. O que aconteceu? Bombou de patrocínio, veio mais marcas novas e fechou o contrato. Falei, ó, não vou competir o ano que vem, não estarei na arena, nem sabia de coronavírus. E mesmo assim, compactuou. Então, tipo, pô, é um fracasso, né? Acho que, sei lá. Daí, eu comecei a pensar, pô, eu tô com mais marca. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro de patrocínio. E eu nem tô, nem vou competir, entendeu? Aí, eu comecei a falar, poxa, tem algo a mais que não é só a performance, né? Porque eu achava que era só a performance. Eu achava que era boa nisso, só. E aí, eu comecei a mudar. E eu comecei a ver outras áreas. Comecei trabalho novo na área de mídia. Tô aqui com vocês também. Marketing. Trabalhar em Instagram mais. Então, assim, foram... Eu não enxergava nada disso, gente, juro. Eu precisei passar por isso. Isso é muito foda, né? Porque quem tava, ó, demorei. Eu fiquei me segurando aqui pra não ficar citando o Bem Bergeron de novo. Vai, fala. Porque no outro episódio foi 20 citações do cara. Mas ele tem uma frase que é a principal frase dele, na minha opinião, né? De acordo com o que eu já estudei, que é Nós recompensamos esforço, não resultado. E por que que ele tem essa frase, né? Porque quando a recompensa tá no resultado, a pessoa atrela a identidade dela ao resultado. Então, a Vivi, por exemplo, atrelava a identidade dela, quem ela é. Exato. A um negócio desse tamanho. É uma loucura, gente. É uma loucura. É uma loucura. Eu juro que eu não enxergava. Performance. Quantas milhares, quantas milhares de coisas. E, tipo, hoje, fica claro, mas no momento a gente fica cego, né? A gente bota aquele bagulho de cavalo que eu sempre esqueço. E a gente atrela, quando a gente atrela, recompensa ao resultado, é isso. A gente fica fechado num negocinho minúsculo, minúsculo, minúsculo. E, quando não vem, o que acontece? Cai o mundo. Não só você não conseguiu, né? E aí entra o que foi falado sobre expectativa também. Não só você não conseguiu, então você já se frustra por causa daquilo. E pior, você começa a se sentir uma pessoa fraca, ruim, pequena. Enfim, qualquer um dos seus diretivos. Exatamente. Tem uma autora que eu também gosto muito. O nome dela é Kristen F. Ela é também uma psicóloga, PhD, de Stanford. E ela escreveu um livro chamado Autocompaixão, Pare de se Torturar. E o livro também é bem parecido com o livro da Carol Dweck. É todo baseado em vários estudos científicos. E é muito lindo que ela traz assim, que o ser humano, quando ele aciona a humanidade comum e ele se lembra que o sentimento de fracasso é algo extremamente comum e normal. A jornada de existir. Enquanto a gente caminha, a gente vai fracassar. E isso é normal. E quando a gente está sentindo fracasso, a gente para para fazer... Poxa, eu não estou sozinha. Com certeza, nesse exato momento. Outras pessoas também estão fracassando. Outras pessoas fracassaram. A gente se sente mais corajoso, mais leve. Porque, às vezes, a gente tem o sentimento de que para... A gente ter reconhecimento, porque a gente tem essa questão do ego. É como se a gente tivesse que inflar o nosso ego um pouquinho e rebaixar os demais. A autoestima é importante. Ela é super importante. Mas ela entra um pouquinho nesse lugar de a gente rebaixar o ego dos demais, a autoestima dos demais e inflar o nosso. E isso traz também um sofrimento para a gente, porque o ser humano é um ser social. O homo sapiens, entre outros. A gente precisa estar se sentindo conectado. Então, quando a gente também se coloca nesse lugar de pedestal, eu só sou bom se eu for o melhor. Eu também estou me afastando, porque o ser humano, a gente quer acreditar que a gente é melhor e pior, mas a gente é igual. Porque todo mundo fracassa. A gente vê das pessoas o que a gente quer enxergar. Não, a Vivi é maravilhosa, linda. Mal sabem as pessoas que a Vivi ficou triste, não conseguiu sair da cama, se sentiu milhões de coisas. Isso também aconteceu com ele muitas vezes. Imagino que deve ter acontecido alguma coisa com você parecida também. Com certeza, e a gente tem uma falsa ilusão, né? Quem fala muito, ele cita alguém, né? Eu não vou lembrar quem ele cita agora. É o Bruno Perini, a gente estava até falando dele, né? Eles têm um podcast que está bombando hoje. Que ele fala muito sobre isso, né? Só os bem-sucedidos contam história. Então, a gente fica com uma falsa impressão de que todo mundo que tenta é bem-sucedido. E o que é ser bem-sucedido? Não, é no sentido... Não nesse sentido, né? Porque aí a gente muda completamente. Mas só quem alcançou uma meta específica. Sim, sim, sim. Só quem alcançou uma meta específica. Tipo, ah, eu consegui, sei lá, fazer dinheiro na internet, por exemplo, né? Que é basicamente um exemplo iluso. Então, ah, eu fiz um 7 em 1. Que hoje é... Nossa. Então, ou eu fiz um 7 em 1. 4 ou 5 contam essa história, né? Porra, aí você para e pensa. Caralho, tem 5? Os 5 que eu acompanho estão me contando essa história. É lógico. Você não está vendo os outros 5 mil, 10 mil, 20 mil que não chegaram nem perto porque eles não contam essa história. Os fracassados não chegam a contar a história. Então, a gente fica com uma falsa impressão. E o fracassado, nesse sentido, não é que ele seja necessariamente um fracassado, né? Não é atrelando isso à pessoa. É aquela meta ali. Ele ainda não conseguiu... Ele ainda não chegou naquela meta, né? Ele ainda não chegou ali. O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa também muito legal, assim, que o fracassado, ele é, na real, aquela pessoa que desiste. Isso, isso. Ele desiste mesmo ainda tendo circunstâncias, né? E possibilidades e energia para conquistar. Porque, obviamente, algumas coisas a gente precisa abrir mão. Porque elas deixam de fazer sentido. E como que a coisa deixa de fazer sentido quando você sente? Gente, eu tenho um baita de um amigo, inclusive eu vou citar o nome dele aqui também, que é um crossfeeter lifestyle, né? Digamos assim, que é o João Consorte. Sim, sim, sim. Ele é um brotherzaço, meu. A gente fala que a gente é amigo de alma. Eu lembro que muito, assim, no comecinho da Hora Clara, eu conversava muito com ele, ele falava assim para mim, Marina, independentemente dos desafios, não são os desafios que vão ditar nada para você, é o seu coração. Eu olhava para aquele cara, né? CEO da McCann Health, eu falava assim, gente, ele está atirando com a minha cara. Pica, tá? Não, ele é pica, ele é pica. Ele está atirando com a minha cara e tudo mais, mas assim, isso é muito real. Que nem você percebe que você está apaixonado, né? Steve Jobs conta aquela história, né? Naquele speech dele da Universidade de Stanford, mas é verdade. Enquanto o teu coração diz que aquilo faz sentido, né? E sentido, a gente estava falando um pouco disso, sentido é o seu contexto, né? Então assim, eu estou vivendo agora na pandemia, minha circunstância é essa, não estou aqui, estou ali. O sentido também, ele tem que gerar um impacto positivo para outras pessoas, não importa a quantidade. Pode ser para uma pessoa, para a sua família, para a sua comunidade, para a sua nação, mas ele tem que ser uma espiral positiva. Então quando você estiver sentindo que está fazendo sentido e é alma, cara, não importa o tamanho do desafio. Claro, você chegou num lugar, né? Que você perdeu o patrocínio, não foi teu caso. Mas falando um pouquinho daquela pirâmide de Maslow, né? Estou sem a subsistência, é obviamente que você vai ter que dar um step back e buscar meios de se reabastecer, mas isso não significa que você desistiu. Você está fazendo um pit stop ali, você está reajustando, você está reorganizando, você está retornando para voltar mais forte. O desistir... E sabe uma coisa que tem muito de interessante, gente? Que atleta tem muito disso, muito mesmo? O medo do fracasso. Tem muita gente, atleta tem isso, empreendedor tem isso, que está prestes a ter um grande salto, né? Enfim, seja pelo pódio ou por um bom resultado, etc e tal. E na hora que ele está chegando, se ele percebe que existe um risco de alguma coisa não dar certo, ele falta no treino, ele dá uma pecada na dieta. Por quê? Porque se alguma coisa não der certo, ele vai poder falar que não, mas eu também nem treinei tanto. Então ele se auto-sabota. Tem uma justificativa, né? Entre aspas, ele tem uma justificativa para não ter conquistado aquilo. Isso é a auto-sabotagem do sucesso, é o medo do fracasso. Inclusive a procrastinação, ela vem muito desse lugar. A gente começa a procrastinar... Quem nunca, gente? Já aconteceu isso comigo. De ter aquela mega apresentação para fazer, aquele super trabalho. Aí você vai se dedicar, sei lá, aos 48 do segundo tempo. De alguma maneira, inconscientemente, você também está fazendo isso, porque se a apresentação não for tão boa assim, para você não ter que bancar que você fez o seu melhor e ainda fracassou, você pode falar, não, eu fui até as 48 horas do segundo tempo. Por isso que eu acho que é legal a gente lembrar que o sentimento de fracasso faz parte da nossa jornada humana, faz parte da nossa experiência de existir. E como o Viktor Frankl diz, a gente precisa ter desafio na vida para a gente atribuir significado, porque o significado emerge na medida que a gente caminha e na medida que os desafios vão aparecendo. Então, quem sou eu no meu melhor agora? O que eu posso fazer de melhor agora? Para onde eu posso ir agora? Então, vou trabalhar com marketing, vou trabalhar com outras empresas. Quantas pessoas você não conheceu, Vivi? Nossa, mudou tudo. Mudou tudo. E uma coisa que a Vivi que vai, a gente caminhando para o final, mas a Vivi vai fechar aqui, a gente falou para cacete, não deixou ela fazer quase nada, mas ela vai encerrar aqui esse caminho, essa trajetória dela e vai falar sobre como está hoje em dia, mas me deu branco, mané, agora, sabia? Vai, Vivi, pode seguir no seu. Você viu, gente, fracassou. Me deu branco legal. Sobre a perspectiva de alguns. Não, me deu branco legal. Vamos ver se eu lembro. Vamos ver se eu lembro, mas pode seguir. Não, a gente parou assim, que na minha cabeça, assim, esse piloto automático que eu entrei de... Meu, ai, eu vou ganhar tal coisa de focar nisso. Lembrou? Guarda, guarda. Então vai porque agora... Pode seguir, pode seguir. Agora eu perdi a minha linha. Eu fui falar só com a câmera. Calma aí, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Ó, vocês estão indecisos aí, vocês só não se esqueçam que eu quero me despedir aqui. Não, tem a sua, tá ligado. Eu lembrei. Posso ir? O que eu acho, né, o que eu acredito muito é que independente do que acontece, né, por exemplo, nesse caso específico, a Vivi... Porque foi até uma brincadeira que a gente fez aqui na hora que a gente tava pré-gravando o episódio. O que eu acho que aconteceu com a Vivi em relação à performance, né, foi uma coisa horrível, óbvio, né? Foi uma grande frustração. Mas a Vivi sempre se propôs a fazer tudo o que ela fez muito bem, né? Então a Marina falou, cara, como é que você caiu nisso? Aí eu falei, qual foi a palavra que eu usei? Por que que escolheram... Agora, é, por que que te escolheram, é, por que que te escolheram... Ah, é, por que que você que vai ser... Aí eu falei, por atividade. É. Aí eu falei, por atividade. Porque a Vivi tá aqui, a Vivi entrou agora, né, a Vivi organiza lá, a Vivi que faz a agenda de todo mundo, de tudo que acontece no canal. O bagulho ficou mais organizado do que nunca. Antes era o Vinícius que ficava igual um louco pra lá e pra cá, entrando... Ela entra e ela resolve. Não é só na parte do treino, da dieta, do descanso dela, não. É pra tudo na vida, né? E é como você faz uma coisa, é como você faz todas as coisas. Então, ela sempre transferiu isso. E, beleza. A Carolina falou aqui que ela é a tia vivida da CVC. Então, ela é literalmente isso. Ela resolve o problema de todo mundo. E hoje, o que a gente precisa é isso. pessoas que resolvam problemas. Por isso que deu merda na carreira de atleta? Beleza, deu, mas logo depois nem deu tempo dela se sentir mal, dela acabar sofrendo alguma coisa. Já começaram a aparecer várias outras coisas, né? Então, era isso que eu queria falar. Eu tava falando naquela hora também que eu achava que a performance era tudo. Então, que eu era boa nesse tipo... Surgiu a performance, né? Eu não queria ser atleta. Não é que eu não queria, mas eu comecei a ser atleta e, pô, nossa, eu sou boa. E todo mundo fala, meu, você é muito boa e tal. Eu falava, nossa, acho que eu tenho potencial, não sei o quê. Só que hoje eu enxergo que, tipo, nossa, eu faço tudo bem feito, assim. Tudo que eu entro, eu não fico satisfeita se eu não dou o meu melhor. Então, assim, pode ser qualquer coisa que eu fizer, eu vou dar o meu melhor, entendeu? E eu consigo enxergar hoje que eu tenho muitos benefícios, assim, eu faço muitas outras coisas bem, que não é só performance. e agora, nesse momento que eu estou, eu, assim, eu estou buscando o meu propósito e a minha essência dentro do esporte. Então, assim, eu não quero chegar, vou voltar, vou competir. Não, eu quero sentir aquele prazer de treinar porque eu gosto e, de repente, vou numa competição, vou alinhar as expectativas, entendeu? E nada de, tipo, ah, vou lá, vou ganhar a competição, de novo, vou voltar e mostrar para todo mundo que você... Eu não quero mostrar nada para ninguém, entendeu? Então, agora, é uma fase que eu estou, assim, buscando o meu propósito dentro do esporte, entendeu? Na verdade, é a essência, eu estou buscando a essência. E no dia a dia, porque eu acho que é importante a gente também pensar, se a gente ficar esperando o momento do pódio, o momento da promoção, o momento do contrato, o momento, sei lá, do coronavírus passar para ser feliz, poxa, a gente vai reduzir a nossa felicidade a tão poucos momentos. A felicidade, ela está muito mais nessa de qual é o convite, né? Esse olhar curioso, o que tem por trás disso? Como será que pode ser a Vivi, vivendo outras experiências? Será que vai dar certo? Sei lá se vai dar certo, né? A gente estava aqui um pouco comentando de algumas coisas, de algumas oportunidades, de alguns projetos. Sei lá se vai dar certo, já está dando certo o fato de eu aprender, de eu conhecer gente, né? Então, acho que talvez um pouco de um convite que a gente pode ter e até assim, vou me despedindo, tá? Está acabando já? Pode ir. Posso me despedir? Pode ir caminhando. Posso ir caminhando para me despedir. Eu acho que ser feliz é muito mais simples, não querendo reduzir, simplificar a felicidade, até porque eu não acredito que a felicidade plena exista e também acho que essa busca pela felicidade é o que mais traz em felicidade, mas eu acho que esse olhar curioso para a vida, né? o que quer que esteja acontecendo, o que tem de bom aqui, né? E o que tem de bom aqui? Porque o mundo não é ou está tudo bom ou está tudo ruim, Tem várias coisas ao mesmo tempo. A gente se lembrar de fazer as perguntas certas, né? Que a gente começou falando e o que de melhor tem aqui? O que eu tenho de melhor para oferecer nesse momento, Quem que eu me tornei até aqui para poder contribuir de alguma maneira? A gente lembrar de atribuir sentido enquanto a gente caminha, né? Qual que é o contexto e assim, qual que é o sentido de tudo isso agora? E aí eu queria falar de uma frase que eu acho que é a mais poderosa de todas, porque às vezes eu fico com a impressão que as pessoas escutam, Seja gente aqui falando e pode parecer que a gente está só, né? Navegando por coisas, por ondas suaves e claro que não, cada um tem o seu dilema, mas tem um cara que viveu em campos de concentração, perdeu a família inteira, que é o Viktor Frankl que escreveu Em Busca de Sentido e construiu a logoterapia e ele fala o seguinte, que tudo pode ser retirado de um ser humano, exceto uma coisa, a liberdade dele escolher a sua atitude em relação a qualquer circunstância. Então, não importa o que esteja acontecendo, a gente sempre tem o poder de escolha da nossa atitude. Então, que a gente consiga no dia a dia cada vez mais escolher a nossa atitude de uma mentalidade de crescimento e como eu posso aprender com isso e como eu posso me divertir e quantas pessoas bacanas eu posso também conhecer, porque eu acho que o mundo é sobre conexão também, em todas as jornadas. Para mim, o que tem de mais especial são as pessoas que eu conheço ao longo do caminho. É isso, caminhou, aí ó, caminhou mesmo para o final, literalmente falando. Bom, eu queria agradecer, Marina, muito, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. João está em casa, dormindo, Vitor não está bem, está dormindo também em casa. Então, muito obrigado por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Vivi, muito obrigado também. Obrigada pelo convite. você merece. Eu não vim antes porque ele não me convidou, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Digam o que vocês estão achando do videocast aqui no canal da Hopper. O primeiro episódio, a gente, a princípio, um sucesso, porque a gente teve vários feedbacks positivos. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo e mês que vem a gente está de volta com outro episódio do Seeking Growth by Hopper Nutrition. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí